Fala aí rapaziada, eu sou o Edu E eu sou o Eduzinho Hoje a gente vai pra mais uma caçada aí, hein gente Não, caçada não, desculpa É a aquisição hoje, tá, de dois triperamas Que quem tá fazendo essa doação aí é o Cleberson, inscrito do canal Opa, 50 de gasolina, porra? Já tamo ligeiro já, né, pra não acabar a gasolina da perua Já vamos deixar a massa que é isso Se não der você vai pegar nós no meio do caminho, velho Aí fodeu Bom, então hoje a gente vai fazer essa aquisição aí, tá Também tem outro inscrito do canal aí que reage às publicações Tudo que eu publico ele reage com aquele meme lá do Uau, né Uau Como é que é o nome dele? É o Luiz, né E aí Luiz, um grande abraço aí O amigo dele também, um grande abraço Que o amigo dele ficou feliz, né Falou, caramba, mano Os caras tão fazendo uma aquisição aí de fliperama A gente vai encontrar eles agora pessoalmente Será que vai dar pra jogar o fliperama lá na perua Fazer uma ligação direta, né Na bateria Os caras só pensam em jogo, né Ele falou, né É, 24 horas pensando em jogo Mas é isso aí, gente É isso aí A gente vai mostrar pra vocês aí o percurso, tá bom Hoje a gente tá com a peruona aí, com a folga no volante Fogona aí, ó Toma, pessoal Tá cheio já? Oi? Quase cheio Tá cheio? Tá cheio? Não, não Ah, então beleza Então beleza Então pode deixar Então foi de graça aí, né Seu Cício tá ligeiro, mano Que eu falei pra ele que tinha acabado a gasolina Aí agora ele deixa direto O tanque mais ou menos cheio Quanto é que será que deu? Deu 50 reais Ah, não, não dá pra ver não Da bomba, não É isso aí, povo Abraço, Alexander Tego F, quem mais? É muita gente pra lembrar Eu tô com Alzheimer, caralho E eu fui sacar dinheiro, né Você acredita que saiu essa nota? Rasgada? Desse jeito aqui, ó Imagina se é a noite Eu preciso do dinheiro urgente Só tenho 50 conto no banco E saca essa nota aqui, ó Ninguém vai ter ele mais Valeu A máquina queria um tequinho pra ela Ela falou, o trabalho de graça, cara É, é coisa que só acontece comigo Ela pegou 2,50 reais pra ela Agora vale 48? 48 Ai, caralho É fogo, só acontece comigo, mano Vamos lá Bora, povo Tamo no percurso, povo Tamo no percurso, povo E eu tô aqui, só no GPS Eu sou o navegador Eu sou o navegador Segura aí, viado, segura aí Eu sou o de navegar E aqui, como tem muito enchente A gente navega mesmo, tá Aqui não pode É, é pra pirar aqui mesmo, né É Olha a minha pernoca aqui no vidrão Olha o tamanho do câmbio do Cedu É isso aí, povo Até daqui a pouco Eita porra Já cheguei já, hein, galera Foi uma longa viagem até aqui Ficou todo quebrado, mano É, eu também E a gente vai ter que dar duas viagens Aí, pessoal, isso aí é o Cleberson Que tá fazendo aí a doação dos fliperamas, né Ele falou que tava precisando de espaço, né, Cleberson? Isso, é na minha garagem Então, pra dar uma boa ação E nada melhor disponibilizar pra melhor pessoa aí no YouTube Não, que isso Pra um gamer, né Uma galera, o pessoal que vai cuidar, vai respeitar, né, Cleberson? Sim, sem dúvida Aí agora ele tá me levando lá pro estacionamento, né Isso Pode ir Tá levando eu lá pro estacionamento Aí o Alex, ele não quis ir de carro não Porque é ali pertinho, né Ele é, vou a pé, vou a pé Agora nós vamos zoar ele Abaixa aí o vidro aí, Cleberson Eita, prela Abriu a porta da perua, mano Ah, é aqui? Ah, então nem deu pra andar muito mesmo Eu ia xingar ele ou ele ali Agora eu lembrei aqueles programas lá Tesouro de garagem, quem dá mais, né Que os caras abrem assim os negócios Tem um monte de coisa legal lá Aqui que você falou era a? Então, essa é a do Pequim 97 97, né Isso E a do lado é do Marvel vs Capcom Marvel Ah, é CPS 2 Ah, não, é CPS 2 Olha bem, você viu Marvel vs Capcom É, tá ali dentro, ali é o cartuchão verde, ó Ali, ó Não toco É que teve uma vez que um camarada meu Tava A gente que tava num Uma feirinha Ah, aqui o piano? Isso Você pegou numa feirinha? Não, então Teve uma A gente tava vendo um piano elétrico Ah E teve uma Uma senhora que Passou assim e falou Pô, tem um piano Aí o meu camarada Quis pegar Deixou aí E pegou Mas tá aí, ó O fliperama Agora vai ser só o trabalho Só da gente tirar, né E o cabelo O que você fez do cabelo? Vou deixar o seu aí Igual o seu O que você fez do cabelo? Tá aí, ó As duas agora pra fora Agora eu vou mostrar Mais ou menos uns detalhes Essa daqui? É, eu tô vendo a grade aqui Que o cara protegeu o MVS Pra ele abrir, ó Ah, da hora, hein Esse aqui não era de qualquer Tipo de boteca, não, hein Era de uma área bem perigosa, né Os caras põem uma grade assim, né Caramba, da hora Essa aqui é a primeira Da Neo Geo aí Da Neo Geo aí que eu tenho Cara, se eu encontrasse um brote do Mano, tinha uma peça de ficha Era? Mas às vezes tá dentro dela É, tem um pote Né? Às vezes tá dentro dela Tem um ficheiro, mas tinha um pote Uma pedra Aqui a outra A outra é parecida com a que eu tenho lá, né Essa é a Electromatic, né Cara, vai ser agora O desafio Colocar os dois fliperamas Dentro do Dentro da perua E esse fliperama aqui é o maior Que tem É bem volumoso Ó o pessoal, aí É só o que dá Descobre, lá Vê, cê vai É só o que dá Descobre 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 Vamos lá, vamos lá. Inscreva-se no canal. A primeira já foi né, arregaçou o banco do meu pai, mas tá aí, e a outra tem que ir por baixo. Então, aí agora você quer que vai essa parte de baixo aqui ó, pra lá, não baixo. Joga o monitor pra lá que é mais pesado eu acho né, mas o monitor vai ficar embaixo da outra aqui? É. Mas e se der um BO e ela cair em cima do monitor quebrado? Como vai cair se tem proteção aqui pra todo canto meu? Não cai. Tem madeira aqui pra proteger, coloca aqui na frente também qualquer coisa. Apesar que ela vai mais pra cima um pouco aqui né. A gente que der pra encaixar ela até de ladinho. Não, de ladinho ela vai fazer mais volume né. Aí a gente vai ter que ir com a porta aberta. Vamos lá, vamos lá então. E tá maluco. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, verdadeiro milagre aqui do Tetris. Rapaz, quem diria que acabei, hein? Olha. Quem diria, hein, Clebson? Suamos, Clebson. A gente suou. A gente suou agora, hein? Aqui lá atrás, né? Ô, Clebson, valeu aí, obrigado, hein? É isso. Deus abençoe. Obrigado mesmo pela força aí. Valeu, Alex. Tá, Alex. Ele escorra ainda. A gente que nasce preto é foda, velho. Ele fez um nó folgado do caramba aqui, ó. Vai proteger é nada. É isso aí. É isso aí, valeu, Clebson. Falou. A perua tá pesada, hein, rapaziada. Agora a gente vai encontrar ali um outro rapaz que vai deixar uns games pra poder o Alex consertar e depois eu vou levar ele pra comer. E a gente comer um porco ali, né? Hoje é sábado, dia de feijoada. Tem que comer feijoada, pô. Né, Alex? Não, não tomo feijoada, não. Feijoadinha da hora com torresminho, cara. Com uma farofinha, ó. Caramba, olha o tubo saiu, meu. Vamos restaurar também, Alex? Vamos restaurar. Olha os caras aí que veio trazer os games, né? De boa. Qual de vocês dois que queria jogar no fliperama? Falou que podia ligar no... Nós dois aqui, só botar um taking aqui, ó. Fala aí. E o que vocês estão fazendo hoje aí pra arrumar? Só ligar um bagulho aí, mano. Super Nintendo, tem os controles de Atari. Xbox. Xbox também, que a gente trouxe. Ixi. Vibramão inteiro. Caramba, agora eu tô preocupado aqui, cara. Olha o tubo, mano. Putz, ainda bem que eu vi. Aí, mano. Já dei uma limpeza já na máquina. Alex tá aí vendo, né, Alex? Isso aqui é a continuação do fliperama. Já pode ligar já, Alex? Liga aí. Bota a porta nessa porta, gente. Essa daqui é que tem MVS. O som tá saindo. Tem que esperar esquentar ou então não tá dando imagem, né? Olha, tá parecendo aí mais já. Já? Já. Mas tá zoado o tubo. Fecha a porta toda aí. Desligou? Ah, tá direto, mano. Desliga uma tomada na cara. Espera aí. Essa daqui, infelizmente, tá com problema, ó. Ela tá com os capacitores soltos dentro. Aí, ó. Tá com os capacitores soltos. Enfelizmente, esse daqui tá zoado. Que era dessa máquina aqui, ó. Aí, aquele ali, a gente vai ver agora. O que que tá acontecendo. Ó um negócio ali dando curto, gente, ó. Aqui, ó. No meu dedo, ó. Pode desligar, cara. Só vai piorar. Vixe. Eita gota. Tá um cheiro. Tá um cheiro. Tá um cheiro. Ó a máquina polícia. Nesse segundo aqui. E aquele jogo ali. Mas como esse jogo tá zoado. Aí eu coloquei o meu MVS. Aí o Alex tá dando aí uma regulada pra ver. Tá com esse barulho, né. E a imagem vermelha. Bom, rapaziada. Estou eu aqui depois de muito tempo que aconteceu esse vídeo, né. Eu dei esse tempo justamente pra que o Alex desse uma olhada lá nos fliperamas e tudo mais. Ver se fazia funcionar. Mas infelizmente não deu. Não deu pra fazer funcionar. Eu vou ter que comprar peças. Vou ter que, né. Fazer umas substituições ali, né. Pagar umas manutenções. Que vai ser tudo o Alex que vai mexer pra mim. Ele que vai substituir as peças lá, né. Eu vou pagar as manutenções pra ele. E a gente vai deixar esses fliperamas aí, ó. Funcionando. E eu quero deixar aqui meu muito obrigado mesmo ao Cleberson. Muito obrigado aí, Cleberson. Por essas doações aí desses dois fliperamas. Fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, cara. Aqui em casa aqui já tá virando já um fliperama já, cara. Já tô com quatro, né. Dois que eu já tinha. E esses dois aí de doação. Eu pretendo deixar eles aqui funcionando, né. Pra gente fazer os encontros gamers aqui em casa. Cheio de moleque, cara. Cheio de moleque de cara. Pra gente jogar um monte de fliperama aqui. Passar a tarde todinha jogando. Então, é... Eu vou tá correndo atrás aí de comprar as peças. E tudo mais. Pra deixar esses fliperamas aí o quanto antes funcionando, tá bom. Então, mais uma vez, Cleberson. Muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Nos recepcionou super bem lá. E agora eu espero vocês aí na parte dois desse vídeo. Que eu vou fazer agora sabe sei lá quando, né. Que ainda tem que fazer as compras lá, né. Eu acho que vai precisar de comprar um monitor novo. Vi lá que tem umas peças, né. Tem... A parte de trás do monitor tá em curto. Tava uma luzinha ali. Não sei se deu pra ver no vídeo. Tá. Tem bastante coisa mesmo pra fazer. Eu vou dar uma bonitada ali na madeira, né. Nas minhas condições, né. Tipo passar uns produtinhos lá. Passar anticupim. Tem que passar direto, gente. Tem que passar direto. Não é só passar uma vez só e já era. Tem que estar sempre passando, né. E nos quatro fliperamas aqui. Porque eles sempre voltam, mano. Dá mó raiva disso aí, cara. Bom, então o vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora... Até eu tô aguardando ansiosamente aí a parte dois. De ver tudo funcionando. Espero vocês lá na parte dois, gente. Falou. Um grande abraço. Cleberson. Obrigado mesmo aí. Falou, galera.